Então vamos lá resolver mais uma questão aí, né, do nosso conteúdo. Agora a gente tá aqui na disciplina de Geografia, tá bom, pessoal? E a gente tá aqui especificamente no conteúdo de Cartografia. Então a questão fala o seguinte, ó. Sabendo que a escala varia de acordo com a sinalidade do mapa, a sinalidade é a opção que é apresentar a escala mais apropriada. Eu quero a escala mais apropriada pra quê, né? Para fornecer informações bem detalhadas. Ou seja, pessoal, quero a escala em que eu tenha o maior detalhe ali possível da realidade, tá bom, pessoal? Então deixa eu explicar pra vocês aqui, ó, como é que a gente resolve esse tipo de questão, tá certo? Seguinte, pessoal, quando eu tenho uma escala de um mapa, né, eu tenho, por exemplo, aqui uma escala em que ela seja de 1 para 1. Se eu tenho uma escala, pessoal, de 1 para 1, significa que a cada 1 no mapa eu vou ter 1 na realidade. Então essa aqui é a chamada escala real. Por que escala real? Porque eu tenho basicamente o mapa à realidade, tá certo? Ou seja, eu tenho ali fielmente, né, identificável do mapa o quanto vai ser na realidade. Então essa é a chamada escala real. Vocês concordam comigo, ó, que quanto mais eu tenho uma escala menor, ou seja, de 1 para 1 aqui no caso, né, na verdade essa escala é maior, né, a escala menor vai ser quando a realidade que eu estou representando será muito grande. Por exemplo, ó, então essa aqui, pessoal, é uma escala, é uma escala maior, certo? Essa aqui é a chamada escala maior. Então como é que eu teria uma escala menor? Por exemplo, ó, se eu tivesse cada um do mapa, eu tivesse aqui 100 mil, na realidade, comparando as duas, né, a segunda aqui, ela é uma escala menor. Porque se eu dividir 1 para 100 mil, eu vou ter aí 0,00001, né, então vai ter 5,0 depois o 1, né, 5,0,1. Tá bom? Então essa é uma escala menor, e essa de cima é uma escala maior. Ó, comparando de novo, qual das duas aí, pessoal, traz a maior realidade? Claro que é a primeira escala, né, porque se eu tenho 1 no mapa correspondendo a 1 na realidade, significa que eu vou ter fielmente ali a representação real, né, o mapa representa a realidade. Então eu vou ter o que aqui? Eu vou ter mais detalhes, tá certo? Aqui eu vou ter, ó, mais detalhes da minha realidade, tá bom? Porém, pessoal, como eu tenho mais detalhes, eu tenho menos área, tá certo? Então eu vou representar uma área menor, tá certo? Então eu vou ter mais detalhes, porém menos área. Então é como se eu tivesse, pessoal, aqui uma cidade, né, vamos supor que aqui é uma cidade, ó, e aí eu dou um zoom aqui, né, muito grande nessa cidade, né, eu dou um zoom aqui, então esse é o quadro do zoom, e aí eu pego essa cidade, ó, muito grande aqui, né, faz de conta, né, que é a mesma cidade, vou até fechar aqui, pronto, parece a mesma cidade agora, faz de conta que é a mesma cidade, então eu vou ter o que? A representação real, eu dou um zoom muito grande, pessoal, certo? Em cima dessa cidade aqui, ó, então eu pego ela, eu trago pra cá, ó, e dou um zoom nela muito grande, então eu tenho ali uma escala muito maior, tá certo? Eu tenho uma escala muito grande, tá certo? No caso, se eu dividir aqui, ó, um pra um, eu vou ter o número um, então eu tenho a escala fielmente ali, de acordo com o mapa, tá certo? Nesse caso aqui, pessoal, da escala menor, eu vou ter o que? O contrário da escala maior, então eu vou ter menos detalhes, tá certo? Eu vou ter menos detalhes, porém eu vou ter uma maior área, então aqui já acontece o contrário do que eu mostrei pra vocês, é como se a gente tivesse aqui uma cidade, né, então eu tenho aqui uma cidade qualquer, né, e aí o que que eu faço, pessoal? Em vez de eu dar um zoom nela aqui e me aproximar, eu faço, é me afastar dela, então eu me afasto muito, ó, eu tenho aqui a cidade, e aí eu me afasto muito dela, ou seja, eu dou um zoom nela e saio muito de perto, então eu vou ter aqui, ó, outras cidades aparecendo ao redor, certo? Então eu saio de perto daquela cidade, então eu tenho o que? Eu tenho menos detalhes, né, a respeito da minha cidade aqui que eu tô trabalhando, porém eu tenho maior área, pessoal, ó, então eu começo a pegar, ó, outras cidades aqui ao redor dela, tá bom? Então no primeiro caso aqui, eu afasto, eu dou um zoom nela, né, e no segundo caso eu afasto, ou seja, eu dou um zoom no sentido contrário, tá certo? Eu tô afastando ali dessa cidade, tá certo, pessoal? Então o que que a questão quer? Ela quer uma escala mais apropriada pra mais detalhes, ou seja, bem detalhe, né, bem detalhada, eu quero uma escala mais apropriada para fornecer informações bem detalhadas de um espaço geográfico. Então, pessoal, se eu quero uma escala em que tenha bem detalhes, ou seja, que tenha muitos detalhes, eu vou ter que ter uma escala bem maior, certo? Ou seja, uma escala mais próxima de um pra um aqui. Resumindo, pessoal, o que que eu procuro? Eu procuro uma escala em que a representação no mapa, né, seja mais fiel possível da realidade. E a gente encontra aqui, pessoal, na letra B. Por quê? Porque o denominador aqui, ó, ele é 10 mil, então se você dividir um por 10 mil, você vai ter aqui, ó, zero vírgula, e aí eu vou ter zero, 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 quatro zeros aqui e vou ter um, certo? Eu vou ter essa realidade. Já se você dividir os outros aqui, pessoal, vai dar mais zeros, ou seja, vai dar 0,00000, 0,00000. Então, essas escalas aqui, pessoal, por mais que elas também sejam escalas que possam ter ali detalhes, a escala que a gente tem maior detalhe, como a questão pediu, é a letra B, tá certo? Um para 10 mil. Porque aí eu vou ter mais detalhes da região, né, que eu estou trabalhando, porém eu vou ter menos área. Tá bom, pessoal? Então é isso, questãozinha resolvida aí, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Tamo junto e até a nossa próxima resolução de questão. e aí e aí Obrigado.